Repórter Favela, estamos aqui no ambulatório do Hospital de Chiquitiba. Hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro, 8h51. Dá um gás. Como vocês podem ver, o banheiro feminino continua quebrado. E o banheiro masculino continua sem a descarga. Totalmente irregular, insuportável, as condições desse banheiro. Olha só. O hospital, como vocês podem ver, sempre lotado, sem ventilação. As pessoas têm que ficar se abanando aqui, né? O calor é insuportável. Pessoal, deixa eu perguntar, quando vocês querem usar o banheiro, o que vocês fazem aqui? Chara? Mas não tem condições, não tem nem descarga ali. Estão quebrando o banheiro aqui nesse banheiro. Mesmo com esse banheiro sem condições, vocês estão tendo que se virar nesse banheiro masculino. Minha senhora, muito calor aqui? Muito abafado? Muito calor. Bom dia, minha senhora, tudo bem? Você era de onde? Sou da Palestina. Da Palestina? Você estava me contando sobre o banheiro, o que aconteceu? Não, a gente faz a ser outra só, não tem como usar o banheiro, né gente? E quando a senhora quer usar o banheiro, o que a senhora faz? Nós corrom no bar, corrom do outro lado. A senhora vão lá naquele bar ali? Usando no comércio o banheiro. Tudo bem, bom dia, qual o seu nome? Edna. Você é de onde, Edna? Palestina. Quando você quer usar o banheiro, o que você faz? Usou ou do outro lado ou vou no bar. Esse banheiro aqui do ambulatório, você não consegue? Não, não consegue. Não tem jeito. Está quebrado, né? Não tem condições de entrar no banheiro quebrado. Vai! Vereador Chiquinho, vereador Ginho e vereador Dorvalino estão aqui no hospital. A denúncia que o Folha BR recebeu a respeito dos banheiros. Vocês podem acompanhar a gente e ter o banheiro ali? Vamos lá. Aqui do ambulatório. O banheiro feminino está quebrado. E o masculino... O que você acha disso aí, vereador? Tem que mandar arrumar isso aí o maior possível. Vou achar com o secretário aí. Falei o que está acontecendo aí, meu. Então, o pessoal vem aí. A informação já vem há mais de uma semana para o IBL já. O Diego Urginho aí, que tem a aproximação do secretário. Pedi para ele ver ligar isso aí o mais rápido possível, porque o pessoal vai reclamando demais. Vereador Ginho, o que você acha dessa situação, esse banheiro quebrado aí, há tanto tempo? Não, com certeza. A gente vai perguntar para o secretário. Eu acho que vai ser tomada as devidas providências, sim. Com certeza. Eu acho que vai ser informado desse efeito que tem que ser feito. Mas o banheiro que fica quebrado assim há 4, 5 dias, o pessoal aqui, o pessoal com esse calor aqui insuportável, você vê aquela senhora sabonando ali. Esse atendimento que você vê que são pessoas de idade, que precisa de uma prioridade, um atendimento rápido. Quanto ao calor, já existe o regimento desse vereador aqui. para ser colocado os ventiladores no ambulatório. Já existe? Será que vai conseguir essa ventilação aqui? Foi feito o regimento pela minha pessoa, essa semana, para ser colocado os ventiladores. Essa situação do banheiro? Também vamos providenciar já. Eu vou cobrar isso aí já para o secretário. O vereador, o que você acha dessa situação aí no banheiro, a população? É péssimo, né? Péssimo. O secretário tem que ver, né? Secretário de Saúde. Ele é apresentador mais ainda, mas... Deus é vítima, né? Então, a responsabilidade dele. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu tenho que ver médico para ir. Eu tenho que ver, gente. O que você acha que chega por ele aí mesmo? Está ruim a situação na saúde aqui, minha senhora? Não tem médico. Nós estamos piores que nós estamos esperando. Hoje não tem médico? Conversando lá em cima e cadê o médico? Nós estamos esperando com a aranha embaixo. Quanto tempo você não está aqui, minha senhora? Poxa, eu cheguei naquela hora que você estava ali, eu já estava aí. Faz tempo que a senhora está aqui? Faz tempo que eu estou esperando. E a senhora não foi atendida até agora? Eu tenho, eu acho a turma todinha daqui que não foi atendida. Vereadores, mais uma reclamação aí, a população? Você é uma porra vergonha. Falar a verdade para você, tem que se chamar o vereador Cássio Vidraça. Porque ele falou que todos os problemas que tivessem com a saúde é para chamar ele. Agora vai dar uma ligadinha para ele para ele poder estar vindo aqui para estar resolvendo isso aí. Se ele é o vereador Vidraça, como ele diz na tribuna, ele diz que qualquer problema que tivesse com a saúde é para chamar ele. Eu vou dar uma ligadinha, pedir para o Ginho, que tem uma aproximação mais definida com ele. Vou dar para o Ginho e dar uma ligada para o Cássio, para estar resolvendo esse tipo de coisa aí. Vereador Orvalino, a população reclamando aí o atendimento? Muita gente está reclamando. O atendimento. E agora está esse negócio aí, tudo quebrado, tudo quebrado, deve estar uma carniça ali, você vê? Acho que é porque eles não usam sem banheiro, né? Se eles usassem, não dá para ser não. É uma carinha. Mas tem uma denúncia do banheiro no ambulatório, que está atendido. O pessoal quer saber como é que vai ficar, porque na verdade... Banheiro quebrado, é isso? Banheiro quebrado, é isso? Esse banheiro está quebrado. Esse banheiro está quebrado. Quanto tempo está quebrado? Um tempo, mas está sendo providenciado já para o Cássio. Mas essa providência vai levar mais um tempinho? Não, acho que em breve já vai estar tudo pronto. Gente, se tiver aí está morto, né? Tá, mas aí você está de convívio que alguém nos olhos dá descarga. Dá descarga, por gentileza. Está quebrado? Não sei, dá descarga. A descarga não está funcionando? Tá. A gente vai discutindo. Se você for mais de um quebrado, tem esse daqui. Na verdade, os dois estão quebrados, né? Tem como tirar uma xerox desse daqui e pôr aqui? Tem. A gente pode providenciar. É, porque fica mais fácil, né? A providência do Atachérex é melhor, né? A gente pode imprimir. A gente coloca aí até que seja providenciado você até descarga. 45 avisou. Quem votou no 12 se danou.